Salve rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal meu nome é Marcos Guilherme e roda a vinheta né Nós é os cachorro de raça é os famoso dogma e as cachorra Bom galera, pra quem não me conhece meu nome é Marcos Guilherme, antes de mais nada se inscrevam no canal, deixem seus comentários aqui embaixo, acionem o sininho pra chegar o vídeo pra vocês e... inscrevam né e antes de mais nada é... eu prometi pra vocês que ia vir em vídeo toda semana semana passada não teve é... e não é questão de tempo nem nada não, pra gravar né é porque o Youtube, pra quem não sabe o Youtube tá atualizando e... a primeira vez, antigamente antigamente não né, pouco tempo atrás era... o Youtube era assim era sempre as ações, era um dólar então era muito fácil ganhar dinheiro pelo Youtube tanto que tem gente aí que que... 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 que faz sucesso quanto que o Youtube pagava bem só que aí atualizou as normas deles né que agora são... que era depois atualizou era pra... para mil inscritos é... se a pessoa só ia começar a ganhar dinheiro quando tivesse mil inscritos e... e... beleza, até aí também tava bom ajudou... diminuiu um pouco né mas ajudou pra caralho mesmo assim continuar ingressando né no canal dos caras e... e pouco tempo agora semana passada mês... acho que mês passado pouco tempo atrás ela atualizou de novo e... e tava... foi assim é... parece que... acho que era pra você conseguir ganhar rodar dinheiro na conta no... por exemplo eu tenho uma conta no... no... esqueci a porra do nome é... eu tenho uma conta e... pra mim conseguir rodar, ganhar dinheiro eu tenho que ter 10 mil inscritos ou 10 mil inscrições uma coisa assim então complicou mais ainda tá ligado pra quem antes é quem tinha 100 mil inscrições era um dólar agora é... tem que ter 10 mil inscritos ou 10 mil inscrições pra ganhar dinheiro então complicou e... essa semana semana passada não sei sei que atualizou de novo é... eu fui fazer um vídeo e eu não sabia se tinha atualizado fui fazer um vídeo e... e... coloquei a música como vocês sabem a minha abertura é dos Dogmall né papo 1, 2, 2 é... minha abertura é dos Dogmall e eu pus a música dos Dogmall na abertura só que aí é... eu não sabia que podia agora que... pra ter música no vídeo por exemplo assim eu fiz uma música vai te contar que lá a música como a maioria gosta de funk vai te contar que aquela música lá em brasã seja minha tá ligado aí vem um parceiro meu e coloca no vídeo dele aí o YouTube não libera o vídeo dele se eu não autorizar a minha música no vídeo dele entendeu é mais ou menos isso aí e eu pus a música dos Dogmall na abertura e pus a música do Raikais é... no vídeo e como eu não conheço o ex nem nada o YouTube não o deixou proibiu quando apareceu lá carregou editei certinho fiz a descrição pus tudo normal perfeito e quando eu fui é... quando foi enviar pro vocês publicar postar no YouTube apareceu o seguinte mensagem canal bloqueado por... e... é... apareceu canal bloqueado um negócio lá eu falei nossa será que o YouTube pagou meu canal será que eu fiz alguma coisa de errado não falei só do conteúdo do canal e eu tinha feito desafio e tal e eu falei nossa agora eu fiz gravei o desafio vou perder o... o vídeo aí o que aconteceu eu editei de novo eu publiquei e apareceu a mesma coisa aí eu falei nossa alguma coisa está de errado na descrição aí o que eu fiz eu só pus os nomes dos canais dos meus parceiros e o meu link do Facebook é... e eu pus isso normal só pra ver se dava alguma coisa apareceu a mesma coisa a mesma coisa que tava canal bloqueado e uma palavra bem esquisito que eu não venho na memória aí o que eu fiz falei puta que pariu o que será aí conversando 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 o Otávio meu o parceiro meu Otávio falou agora tem negócio lá que você só tem que liberar a música aí falou o nome lá tô muito esquecido velho nossa eu esqueci pra caralho é... falou no bang lá né e eu tô fazendo esse vídeo aqui especialmente explicando eu não abandonei o canal eu não parei de fazer desafio nem nada manda desafio pra mim aliás e o que eu pensei é... falei assim poxa vou fazer um vídeo falando né depois aí eu vou postar é... no próximo vídeo desafio aí eu falei assim nossa vou explicar né porque um monte de gente perguntou pra mim se você abandonou o canal se você apagou o canal vai parar de fazer vídeo eu falei não o youtube agora que tá embaçando tá ligado o youtube tá embaçando ou seja pra mim conseguir virar um um mítico é... um dogmal que é o meu sonho de chegar lá em cima no nível eu vou ter que fazer vou ter que tá muito inscrito tá ligado então ajuda aí compartilha se puder é... manda pros amigos familiares e eu falei nossa agora o que a gente vai fazer eu vou fazer um vídeo explicando e vou falar sobre o que eu vou propor agora e vou falar dos desafios é... queria mandar primeiramente um abraço pro meu parceiro e o Rafael Rafael Silva acho que é Silva se eu não me engano foi mal foi mal aí se eu confundi o nome mas é pro Rafael que ajudou eu gravar o desafio na rua só que eu gravei o desafio uma vez no meu tablet e eu fui formatar eu tirei o chip e esqueci de tirar o cartão formatou o vídeo junto eu perdi o que eu fiz como eu tinha gravado eu e meu primo eu chamei o Rafael pra gravar de novo aí poxa eu estudei é... eu estudei manhã né aí é... eu fui pra rua de tarde era duas horas o que? mano ficou das duas horas até quase cinco horas pra fazer uma pegadinha ainda por cima não deu certo a única que nós fez ficou ruim a imagem não deu pra gravar muito o áudio meu que tava no meu outro celular não deu pra gravar e... então não deu aí que que nós fez eu falei vamos fazer então assim vamos fazer desafio em casa aí eu pedi num grupo lá que eu tô eu concluí se eu mando desafio pra mim aí o que que eu propôs é... foi um desafio simples que vai tá num próximo vídeo que eu vou postar semana que vem ou se não no meio dessa semana mesmo lá pra quarta quinta-feira eu já tô postando vídeo novo se der e... se o YouTube claro não embaçar né porque agora eu tenho essa porra esse negócio de direitos autorais aí de... a música essas merda aí do YouTube e... e é isso é o que eu queria pedir não abandonei o canal não... não fiz nada entendeu quer dizer não fiz nada fiz eu fiz só que o YouTube não deixou eu postar e... eu queria passar isso pra vocês tá ligado é... por causa do YouTube não saiu o vídeo no canal aí por fim eu me irritei apaguei o vídeo gravei o desafio de novo é... tô editando tô... tomando cuidado pra não acontecer isso de novo pra vocês não ficaram com o vídeo sair explicando de novo entendeu é... e aí pra encerrar o vídeo é... já sabe se inscreve no canal deixa o seu like comenta aqui embaixo compartilha-se é... e... eu queria agradecer aos 31 inscritos no meu canal poxa 31 inscritos já... de 3 pra 31 já... ajudou pra caralho é... queria que agradecer aos 31 inscritos eu tô sem notebook porque o meu PC queimou não dá pra mim saber quem que é pra mandar um salve então pelo celular não mostro nem nada eu queria só mandar um abraço e é isso aí não é nóis beleza falou e aí e aí e aí